Agora, eu vou mostrar como trabalhar com grupos de rotas no Laravel. E aqui eu vou dar um exemplo bem prático e bem comum, que certamente você vai precisar e vai ser muito útil para você. Se eu acessar aqui no seu arquivo de rotas, posso acessar por aqui, eu dou um Ctrl P e precisar aqui por web.php. Então aqui eu vou criar algumas rotas. Vai ser tudo do tipo get. Elas vão estar dentro de admin, por exemplo. Dashboard. Essa é a primeira aqui. Aqui eu vou retornar a função de callback. Vou criar mais algumas outras aqui também. Simulando a nossa parte de administração, por exemplo. Dentro do admin, eu poderia ter, por exemplo, admin dashboard financeiro, onde eu cuido o financeiro da minha empresa. Poderia ter, por exemplo, também a parte onde eu gerencio os produtos. Então nós temos aqui três rotas. Veja que ela tem muitas coisas em comum. E nós podemos utilizar aqui os grupos de rotas para facilitar isso daqui. Por exemplo, suponho que para acessar nosso admin dashboard, precisa estar autenticado. Hoje, se eu vier aqui, para tentar acessar, a gente tem o nosso painel de administração, para acessar ele através de admin dashboard, dessa URL aqui. E qualquer um conseguiria acessar. Então, isso aqui colocaria em risco o nosso sistema, porque a pessoa teria acesso ao sistema e faria o que quiser fazer. Por exemplo, usar o nosso financeiro. O Laravel já tem um midware pronto. Lembrando que midware são filtros para autenticação. Depois eu vou explicar mais sobre midware, não se preocupe sobre isso. Mas o que o midware aqui é? Ele é um filtro que vai garantir algum tipo de acesso dentro do sistema aqui, por exemplo. Então, eu quero falar que para acessar nessas rotas aqui, precisa estar autenticado. Então, para isso, eu posso passar aqui, encadear um novo método, chamado, por exemplo, midware. E aqui, eu passo o nome do midware que eu quero aplicar nessa URL aqui. Eu posso passar o midware. Então, o midware é chamado alph. Não se preocupe por enquanto sobre isso. Simplesmente, entenda que existe esse midware alph aqui. E quando eu utilize ele, para acessar essa rota aqui, precisa estar autenticado. Se eu tentar acessar, que hoje vai dar um erro, porque ele vai redirecionar. Como essa rota aqui, por exemplo, precisa de autenticação, passa por esse midware, vai redirecionar para a barra login. Essa rota login ainda não existe, vai dar um erro. Mas ele já garante que para acessar aqui, precisa estar autenticado. Então, se eu ver aqui hoje, tenta acessar aqui o nosso dashboard. E vai redirecionar para a barra login. Gerou o nosso reception aqui, porque a rota login não está definida. Eu poderia criar essa rota aqui com o nome de login. Já vai resolver esse caso. Vou criar essa rota aqui só para demonstrar. Então, deixa eu copiar aqui. Então, eu vou criar essa rota login. Com o texto aqui de login. E com o nome de login. Já não vai dar esse erro mais, mas veja que não consegue mais acessar nosso admin dashboard, porque precisa de autenticação nele. Eu posso aplicar esse midware aqui nesses outros aqui também, que assim eu consigo limitar o acesso aqui em todos os nossos... Outras URLs aqui do nosso dashboard. Veja que eu consegui aplicar aqui com sucesso. Então, agora todas essas URLs aqui estão protegidas. Qual que é o problema dessa forma aqui? Eu precisei, nesse caso aqui, passar rota por rota. Inclusive, aqui você pode passar um array e passar vários midwares. Eu quero passar por exemplo, um midwares alpha e outro midwares que eu tenha cadastrado. Então, eu posso passar vários midwares aqui. Tanto faz eu passar um array ou um string. O Laravel consegue entender isso de forma muito bem funcional. Ok? Então, veja que eu tive um certo trabalhozinho aqui. Se um dia eu tivesse que mudar o nome desse midwares, algo que não é muito comum, mas pode acontecer, eu teria que vir aqui em nossa rota e modificar em todos os lugares. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com um grupo aqui de rotas. Um dos grupos de rotas possíveis é justamente um midwares. Então, um route midwares. E aqui eu passo um midwares. Eu aplico um midwares que eu quero aplicar aqui, como por exemplo. Vou aplicar aqui um midwares alpha. Lembrando que eu posso aplicar um midwares passando aqui um string. Poderia passar um array também com vários midwares. E aqui, eu chamo um método, a grupo aqui, um método chamado grow. Onde eu vou passar um grupo de rotas aqui. E nesse grupo eu vou passar uma função de callback. E nessa função de callback, eu vou especificar quais rotas passarão por esse midwares aqui. Ou pelos midwares que eu defini nessa rede midwares. Lembrando que eu posso passar um string com um midwares. Ou um array com vários midwares, que são nossos filtros. Vou copiar essas rotas daqui, dar um ctrl x nelas. Trazer elas para cá. Então, agora por default, elas já vão aplicar esse nosso midwares aqui. Ou todos os midwares que eu passar aqui. E aqui eu posso remover isso daqui. Então, removo isso daqui. Feito. Se eu acessa agora o nosso admin dashboard, ele continua aplicando aqui o nosso midwares normalmente. Então, ele continua garantindo que para acessar ele, ele precisa estar autenticado. Veja que eu não consigo ter acesso. Se eu removo esse midwares aqui, deixo aqui um array vazio, por exemplo. E volto a acessar aqui. Ele permite o acesso. Então, eu vou deixar aqui aplicando o midwares off em todas essas rotas aqui. Outro detalhe que nós temos aqui nessas rotas, que podemos otimizar. Veja que todas elas têm o nosso prefixo barra de min. Então, se um dia, por exemplo, eu tenho que falar, não quero mais chamar barra de min. Agora, quero que seja, por exemplo, wp-admin. Ou pain, o nome que você quiser. Eu teria que renomear todas as nossas rotas aqui. Ou seja, eu teria que mudar tudo isso daqui. Rota por rota e mudar os prefixo que eu coloquei nela. Então, ctrl z aqui. Ok. Então, não seria tão viável também. Outro grupo de rotas possível também que você pode trabalhar aqui. É o de prefixo. Então, eu passo um prefixo. Aqui eu defino o nome do nosso prefixo. Vai ser admin. E aqui eu também passo um grow. Aqui da mesma forma, eu passo uma função de callback. E todas as rotas que estiverem dentro desse nossa função de callback aqui. Dentro desse grupo de rotas prefixo. Pegarão o prefixo. Que é admin. Feito. Agora, eu não preciso mais desse barra de minha. Que eu simplesmente deixo dessa forma aqui. Certo? Então, está aqui definido dessa forma aqui. Se eu volto aqui e atualizo. Eu não vou conseguir ter acesso ainda. Porque aqui está aplicando o nosso meter alf. Vou passar aqui um array vazio. Simplesmente para não aplicar e conseguir mostrar aqui o nosso grupo de rotas. Com o prefixo. Veja que continua funcionando da mesma forma. Pode passar aqui produtos, financeiro, tanto faz. Veja que continua funcionando da mesma forma. Porém, aqui, se um dia eu tiver que mudar o prefixo, eu não preciso mudar em todas as rotas. Eu basta simplesmente mudar aqui o nosso prefixo. Isso que eu faço, por exemplo, para panel. Painel de administração. Esse atualizo aqui vai dar um erro, porque essa rota não vai existir mais. Vai dar um 404. E agora, se eu passo aqui um panel. Está aqui. Lembrando que as rotas aqui dentro, elas podem ter parâmetros. Pode funcionar da mesma forma. Funcionando do mesmo jeito. Bem legal dessa forma aqui também. Então, aqui eu trabalho com rotas com prefixos, que é muito útil, extremamente útil. Nisso aqui, no rotas com prefixos ainda, eu posso ter presente o acesso aqui barra panel. Ele vai dar um erro, porque essa rota barra não existe. Dá um erro 404. Então, aqui, para eu definir essa rota, que seria o dashboard em si, que normalmente é dashboard que tem. Ou seja, o dashboard exibir na raiz do painel. Ou você redireciona, tanto faz. Então, aqui eu simplesmente defino, aqui abaixo mesmo, eu posso definir abaixo, a rota barra. A rota barra aqui, como ela já está dentro desse prefixo painel, então ela faz referência ao painel. Chama aqui de admin. Veja que funciona certinho. Aqui você poderia, por exemplo, redirecionar para a nossa dashboard. Tanto faz, o jeito que você quiser trabalhar. Eu vou adiantar algo aqui agora, só para mostrar a próxima funcionalidade aqui de rotas, que é trabalhar com controles. Não se preocupe ainda com isso, depois eu mostro mais detalhadamente sobre isso. O que a gente vai fazer? Vou criar um novo controller aqui, que é um controlador da nossa aplicação, só para demonstrar o próximo exemplo. Posso vir aqui na minha aplicação, através do painel, roda o comando php, artsam. O artsam vai ajudar a gente demais, criar essas classes, arquivos aqui dentro. Make, dois pontos. O nome do comando que eu quero criar, ou seja, recurso. Então, controller. E eu vou chamar esse controller de, por exemplo, test controller. Todo controller você deixa o prefixo controller, é interessante para a questão de identificação, dessa forma aqui. E aqui eu vou colocar um namespace para ele. Dessa forma aqui, por exemplo, se eu criar teste controller, ele vai criar esse controller aqui dentro, dentro de app.http.controllers. Porém, eu quero criar ele dentro de, por exemplo, admin, para seus controles de administração. Então, como que eu posso usar isso? Então, eu passo aqui antes, um admin. Ele já vai criar esse controller dentro desse namespace admin. Pode passar um barra a barra aqui, se você estiver em sistemas Linux. Criou o meu controller aqui com sucesso. Se o seu não chegar, atualiza aqui. Então, aqui dentro de app.htp.controllers. Criou aqui admin, a pasta é admin. E o nosso controller admin. Veja que é simplesmente a classe que você tem de controller aqui. Aqui eu vou simplesmente criar um método qualquer aqui, chamado teste, por exemplo, só para mostrar que eu quero chegar aqui. Perfeito. Então, eu criei aqui o nosso controller. E algo muito comum aqui nas rotas, a gente não definir aqui. A rotas, ela não deve ter lógica, não deve ficar retornando nada. O ideal, você direciona isso para o controller. O controller, ele direciona essa lógica para alguma outra funcionalidade, para algum outro lugar. E, então, o controller faz ali o roteamento da nossa aplicação. Ou seja, ele direciona quem tiver que fazer o que fazer. Quem tiver responsabilidade com aquilo. Então, aqui, por exemplo, na barra aqui do nosso admin panel, que eu vou chamar de admin, acho que fica mais excoerente. E eu vou retornar aqui um controller. Aqui, basta simplesmente você passar o nome do controller. No caso aqui, teste, controller. Arroba o nome do método. Então, eu quero chamar o método teste. Então, quando eu acessar a rota aqui, justamente essa rota, a rota admin, vai acessar o nosso controller, teste, controller, e o método teste. Só para mostrar aqui, ele não vai funcionar ainda, porque ele vai falar que esse controller aqui não foi encontrado. Vou mostrar que é interessante ter esses erros aqui, para a gente familiarizando. Então, se essa aqui, o nosso admin, ele vai gerar um erro aqui do nosso controller não foi identificado. Veja que ele fala que a nossa classe não foi encontrada, porque eu tenho que encontrar a classe adendo app, httpcontroller, teste, controller. Mas, se eu conferir aqui, é o nosso teste controller. Como a gente criou dentro desse namespace aqui, ou seja, dentro desse outro diretório, o namespace dele ficou admin. O que eu tenho que fazer? Nesses casos aqui, se ele tivesse por padrão aqui, bastaria simplesmente passar teste, controller, já funcionaria. Mas, aqui eu quero criar algo mais customizado. Eu tenho que especificar que ele está dentro do namespace admin. Os demais namespaces, vejo que ele já pega com sucesso. Então, aqui eu dou um F5 para atualizar novamente. Agora funcionou. Vejo que retornou aqui o conteúdo do meu teste controller. Vou duplicar esses exemplos aqui para os demais também. Lembrando que aqui você podia chamar outros métodos desse controller. Você pode criar quantos métodos for necessário aqui e chamar outros métodos. Eu quero simplesmente deixar o nosso código mais enxuto, mais real. Feito. Mas, observe que aqui, em todas as nossas rotas aqui, eu precisei passar esse namespace. Então, veja. Eu precisei passar o namespace. Se um dia, por exemplo, eu falo esse controle aqui, ele não vai estar mais dentro do namespace admin. Eu quero mudar aqui para, por exemplo, o chamado panel, que é o mesmo caso. O que eu teria que fazer? Eu teria que vir nossas rotas e caçar onde está a barra admin aqui e refatorar tudo isso. O que eu posso fazer para resolver esse caso aqui também? Muito simples. Também existe aqui um grupo de rotas para namespace. Então, aqui, o route namespace. Qual que é o namespace aqui? Admin. Então, todos os controllers aqui estarão dentro desse namespace admin. Então, aqui eu passo novamente o grupo de rotas e a função de callback. Dá um CTRL-X aqui e eu passo essas rotas para cá. Agora, elas não precisam mais estar com esse namespace, não precisa especificar aqui. Veja que aqui eu também não falei, você usa um contra barra para especificar o namespace. Feito. Se eu atualizar lá, vai funcionar da mesma forma, porque ele já vai entender que todos os controles estão dentro desse grupo de rotas aqui e estarão dentro do namespace barra de mim. Continua funcionando da mesma forma. Porém, o dia se eu precisar de atualizar esse namespace, fica mais fácil. Basta simplesmente atualizar aqui. Outro detalhe também muito interessante de rotas aqui seria, por exemplo, a gente pode ter aqui, nome nas rotas. Então, vou definir os nomes aqui. E é muito comum as rotas terem, por exemplo, admin.dashboard. E o mesmo aqui vale para os demais. Então, veja, eu tenho nossas rotas aqui, agora elas têm nomes. A gente já viu os benefícios de trabalhar com nomes. Você pode redirecionar, pode ter vários benefícios aqui. Se eu atualizo, está da mesma forma. Aqui, se você quiser trabalhar com redirecionar de um para o outro, pode fazer esse teste. Como, por exemplo, quando você acessa o bar, por exemplo, redirecionar. Se você acessa a nossa rota bar aqui, que é exatamente o admin, vai direcionar para admin. Redirecionou perfeitamente, está funcionando. Então, o que acontece aqui também? Outro detalhe. Todas as nossas rotas aqui, elas têm um nome. E esses nomes já têm algo em comum, que é o nosso admin ponto. Essa coisa se chama admin home. Por exemplo. O que eu posso fazer também? Existe um grupo de rotas para tratar justamente esse padrão aqui. Eu posso já pré-definir que todas as rotas dentro desse grupo de rotas terão já esse admin ponto. Como nós podemos fazer isso? Para existir route, dois pontos. Name. Aqui eu passo o nome. Então, no caso, vai ser admin ponto. Então, todas as rotas terão esse nosso prefixo no nome aqui. E aqui eu passo o grupo de rotas. da mesma forma. Eu passo todas essas rotas agora para dentro desse grupo de rotas. E aqui eu posso remover esse admin ponto. Que eu simplesmente seleciono primeiro, dou um control D para pegar todas as correspondências iguais e ele vai tirando. Aqui foi errado esse redirect. Aqui ele pegou também. Perfeito. Então, todas as rotas aqui agora tem esse nosso prefixo admin ponto. Então, isso que vale admin ponto dashboard, admin ponto financeiro. Então, se eu acessar aqui o nosso barra, por exemplo, ele vai redirecionar normalmente. Redirecionar normalmente, porque ele entende que existe uma rota chamada admin ponto dashboard. Então, admin ponto dashboard. Então, isso aqui já funciona perfeitamente. Veja, a gente trabalhou com um grupo de rotas aqui. Esse aqui é um padrão comum, fácil de trabalhar também. Existe também aqui o bind. Depois eu mostro sobre ele. Por enquanto, não é interessante mostrar ainda que talvez só gere confusão. mas outro padrão de trabalhar com rotas aqui, para esse caso aqui, para ver que nossas rotas vai ficando bem grande aqui, vai ficando algo bem estranho. O que eu prefiro fazer? Então, eu clico aqui uma rota grow. Nesse grupo aqui, eu posso passar um array com vários tipos de aplicação de rotas que eu quero trabalhar. E aqui eu passo uma função de callback e põe todas as rotas que vão passar por dentro desses nossos padrões aqui. Por exemplo, aqui eu posso passar nesse array aqui nome de rotas. Então, eu posso deixar todas as rotas já com nome. Posso passar, por exemplo, vou até comentar aqui, dar um comentário em bloco. Então, eu quero, por exemplo, que todas essas rotas aqui apliquem um midware. Por exemplo, então aqui eu passo um midware e aqui eu passo um array ou um midware específico, um string. Aqui eu posso colocar todas as rotas que vão passar pelo midware para alvo. Então, todas as rotas que estiverem dentro desse grupo aqui vão passar pelo midware alvo. Então, isso aqui é só um exemplo. Então, eu posso passar um midware. Vou comentar aqui porque eu não quero aplicar nenhum midware. Na verdade, eu não vou comentar. Vou deixar aqui o array vazio. Não vai gerar nenhum erro. Quero definir também que todas essas rotas aqui estarão com o name space admin, que é o nosso... Não, vou pegar aqui o prefixo. Então, estariam com o prefixo admin. Como que eu faço isso? Então, eu passo aqui o nosso array que estarão com o prefixo e que eu passo o nome do prefixo, que é, no caso, admin. Então, ou seja, todas as rotas aqui, no caso aqui, admin, prefixo, não o name space. Perfeito. Próxima configuração que eu quero passar aqui. Eu quero falar que todas as rotas, ou seja, todos os controlos aqui estarão dentro do name space admin. Agora sim. Então, o name space, dos controlos que estarão aqui dentro, estarão dentro de admin. Então, isso aqui facilita pra caramba. Quero passar nome. Todas as rotas aqui estarão com o nome de admin. Então, passei, veja aqui, a única configuração que eu passei todas essas definições que a gente fez aqui. Não, ctrl c aqui, tudo isso. Trago pra cá. Legal, então veja que ficou bem mais simples aqui, bem mais enxuto. Então, todas as rotas aqui estarão passando pelos midwars que eu defini aqui. Terão esse prefixo admin. Passarão pelos... Os controlos terão esse name space barra admin e terão o nome admin ponto e o que eu defini aqui. Perfeito. Se eu atualizo aqui agora, continua funcionando da mesma forma.